Não quero ouvir mais nada Fica por aí com quem quiser Esquece que sou eu sua mulher A única que espera sempre só por você E eu até que já pensei Que o meu amor iria te mudar Mas eu tentei e foi em vão De novo magoou meu coração Eu voltei e me traiu Mais uma vez me iludi Não dá mais Será que dá pra entender Que essa história acabou ou tá difícil pra você Me entenda de uma vez Com sua causa eu mudei Eu simplesmente acordei Eu mudei pra não sofrer Nunca mais quero te ver Vai embora Fecha a porta ao sair Nem venha se despedir Pode ir embora Será que dá pra entender Que essa história acabou ou tá difícil pra você Me entenda de uma vez Por sua causa Por sua causa eu mudei Eu simplesmente acordei Eu mudei pra não sofrer Eu mudei pra não sofrer Nunca mais quero te ver Vai embora Vai embora Fecha a porta ao sair Nem venha se despedir Pode ir embora Eu mudei pra não sofrer 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 Eu mudei pra não sofrer